A gente entrou em contato com a nossa responsável do Pronatec lá em Caiapônia e pedimos uma vaga para a coordenadora do curso do Pronatec que está acontecendo no município. Porque eu sou coordenadora do CRAS e para mim coordenar dois programas ao mesmo tempo está meio difícil porque a gente não está conseguindo conciliar os dois, que é muita demanda. E aí a gente foi agraciado com essa vaga para a coordenação pedagógica através do Pronatec. Então o Pronatec mandou ontem o edital para nós aqui no CRAS, as inscrições é só hoje, quero salientar bem que até hoje, 5h30 da tarde, as inscrições. E assim, a exigência do Pronatec é que seja formada em pedagogia, tenha experiência em coordenação pedagógica e que tenha conhecimento de informática, tenha algum curso na área de informática. Essa pessoa vai coordenar o Pronatec. Como que é isso? Ela vai estar indo lá no projeto, vai estar verificando se a presença dos alunos, das professoras, vai estar elaborando alguma matéria, alguma palestra para estar informando essas alunas sobre as coisas do Pronatec. Essa bolsa vai ser paga através do Pronatec mesmo, é 20 horas semanais a carga horária desse pedagogo e recebe 1.200 por mês. Então isso é tudo através do Pronatec. Então a pessoa que tiver interesse e tiver essas formações, deve procurar o CRAS ainda hoje, com todos esses documentos, certificado, tal do curso, curso de informática. Tem uma conta na caixa também que vai receber através da caixa, todos os documentos pessoais, ser morador de Santa Rita do Araguaia e trazer as documentações que a gente vai estar enviando ainda hoje para o Pronatec em Caiapônia para estar formalizando essa seleção. E aí o Pronatec vai estar selecionando de acordo com a formação de cada um, quem atingir mais pontuação vai estar classificado para assumir essa vaga. Obrigado.